Oi pessoal, mais uma promoção aí, estamos aqui com essa Fiat Toro 2019-2020 4x4 a diesel, está para vender aqui no Feirão do Automóvel aqui em Brasília Vou filmá-la bem detalhadamente para você, quem quiser comprar, só me chamar no zap O carro aqui está com preço bom, fica no vídeo até o final que eu vou falar o preço para vocês Ela é um preto metálico, preto onyx metálico, muito bonita essa Fiat Toro aí Olha que show de bola esse carro aí Eu sou o corretor pessoal, sou o Alexandre dos Carros aí para quem não me conhece E eu pego os carros para vender, coloco no canal e estamos vendendo carros para todo lado aí Beleza? Se inscreva no canal, deixa um like aí para nós Vamos juntos misturados aí Pessoal, essa Fiat Toro aqui está linda, hein? Olha que carro show, 4x4 Essa carenagem aqui bonita, ó Linda, linda, o preço dela está muito bom também, viu? Muito nova mesmo Isso aqui é diesel, turbo, intercúmero, tem tudo Banco elétrico, ó Olha que show de bola esse carro pessoal Automático, ó Muito bom, viu? Não vi defeito nesse carro, só qualidade Ela tem um câmbio borboleta aqui embaixo, só para engatar Ela é 4x4 Show de bola, hein? Vamos abrir o capu dela Abrir esse capu e já eu falo o preço para vocês aí Fica no vídeo até o final aí, galera 2019 e 2020 a diesel completo, hein? 143 mil, pessoal 143 mil para torrar, para vender rápido Veio o capu dela aqui para dar uma olhada Motor multi-jet, turbo, intercooler, a diesel 143 mil reais Boa de preço, viu? 143 mil É nova, estou vendo aqui, não tem defeito Carro é zero 143, então o preço é excelente, viu? Mas é isso aí, galera Se você gostou dessa Fiat Toura Diesel aí 2019 e 2020 Só me falar comigo aí Entre em contato comigo Meu telefone vai estar na descrição Encontrei o rapaz aqui no Feirão do Automóvel E peguei esse carro para vender Alexandre os carros Vendemos carros para todo o Brasil, hein, galera? O carro que você precisar Dá um alô para mim É só uma observação Esse carro aqui está com 49 mil quilômetros rodado Único dono 49 mil quilômetros Rodou pouco demais É 2019 e 2020 143 mil Só que ele falou que esse preço aí Não tem mais condição de chorar, não Já está já no último, entendeu? Porque esse carro vale, pessoal, mais Ele vale até 150 mil E já vendemos 143 Para torrar, promoção de Feirão de Automóvel, beleza? Liga para nós aí Meu telefone vai estar na sua telinha Sou Alexandre os carros corretores Vendemos carros para todo o Brasil, pessoal Um abraço Olha aí, pessoal A promoção de veículos aí Está com essa Fiat Strada Endurance Para vender aqui em Brasília O carro é 2020 e 2021 Motor 1.4 Completa Já já eu falo para vocês aí O preço do veículo Fica no vídeo até o final, hein? É uma estrada bem conservada, tá? Endurance 2020 e 2021 Porém, ela está com 90 mil quilômetros, né? Mas é um carro todo revisado, pessoal Tá? Ela está bem rodada Porque é um carro 2020 e 2021 Mas não parece Parece que esse carro está bem mais conservado É que a pessoa usou muito mais em asfalto, tá? É carro usado em asfalto Não é carro de fazenda É um carro muito novo Bem conservado Não parece que está com 90 mil quilômetros Porque é zero Olha aqui Nem som O cara colocou 90 mil quilômetros E o cara não colocou um somzinho para viajar, hein? Como é que pode, né? Mas é novo o carro, viu, pessoal? Muito nova mesmo Conservadíssima Não tem defeito Não tem detalhe Muito zerado, hein? Já já vou falar o preço Pessoal, é o seguinte Estamos vendendo um preço bem mais barato Ela custa até 80 mil reais E nós estamos fazendo as 78 mil aí, tá? 78 é o valor dela 2020, 2021 O carro está com 90 mil quilômetros Mas não parece, tá? 1.4 completinho Se você gostou desse veículo Esse carro se encontra aqui em Brasília Taguatinga, aqui no Feirão de Automóvel Não sou proprietário do veículo Sou corretor E peguei esse veículo para vender Quem quiser comprar Entre em contato comigo Que meu telefone vai estar na descrição do vídeo Siga a negociação do começo ao fim, ok? Alexandre dos Carros Corretor Vendemos carro para todo o Brasil Usando o nosso canal do YouTube Fala, galera Beleza? Aí, mais um carro à venda aqui em Brasília No Feirão de Automóvel Estamos com esse carro aqui da Kia Motors Esse carro aqui é 2011, 2012 Automático 1.6 Completo Carro muito bom Vou mostrar ali bem detalhadamente para você Daqui a pouquinho eu falo o preço Fica no vídeo Único dono Único dono Esse carro aqui O rapaz está falando Olha que carro show de bola Esse carro é da Kia Motors Não, é da Kia Não, é da Kia Como é que chama esse carro aqui mesmo? O nome dele? É um Kia Soul É um Kia Soul Kia Soul, né? Único dono Aqui é a Kia Soul Único dono Carro bonito, hein rapaz Conservado Show de bola esse carro Esse aqui você pode pôr essa coisa aqui Se você quiser Tira esse tampão Cabe mais coisa ainda É um SUV, né? Um carro SUV grande Já já eu falo o preço Para vocês que ficam no vídeo até o final, hein? Pessoal, sou corretor de veículo Alexandre do Carro Para quem não me conhece Eu pego uns carrinhos para vender E coloco no canal aí Vender esse canal para trabalhar E está dando certo Olha aí pessoal Automático o carro Show de bola esse carro E o preço dele está excelente, gente Preço bom, viu? O espaço dele é muito grande Tudo selado Único dono Você lembra a quilometragem desse carro aqui? Qual o carrinho do Sol, pai? 138 138 mil quilômetros Olha o espaço dele aqui É muito bom Os bancos dele é bonito, ó Show, hein? Show de bola Muito bom esse carro É um Kia Soul, né? É um SUV, ó Carro grande, olha aí Carro muito bom Único dono Qualidade 2011, 2012 Automático Show de bola Pessoal 44 mil reais O valor desse veículo Vocês acreditam? Carro 2011, 2012 Completo 1.6 Automático 44 mil reais Eu acho Preço bom demais Com um carro desse aqui Dessa qualidade Um carro da Kia, né? É um Kia Soul Então se vocês gostou Me chama no zap Meu telefone vai estar Na descrição do vídeo Sou Alexandre dos Carros Sou corretor de veículos Se vendo o carro Para todo o Brasil Usando o nosso canal Do Youtube Aí pessoal Tá? Graças a Deus Está dando certo Estamos trabalhando E estamos vendendo Carro para vocês aí Falou? Olha aí pessoal Começando mais uma promoção De veículos aí Estamos aqui no Feirão de automóveis Feirão de carros Aqui em Brasília Começando a promoção De uma caminhonete aí De uma S10 Essa caminhonete aqui Ela é manual Ela é flex 2015 2016 Está sendo vendida Abaixo da tabela FIP Fica no vídeo Até o final aí Que eu vou mostrar O carro bem detalhadamente Daqui a pouquinho Eu falo o valor Para vocês aí Beleza? Olha que caminhonete Boa Ela é câmbio manual Ela é 4x2 Né senhor? 4x2 Vamos filmar aqui Os defeitos E as qualidades do veículo Defeito que eu vi aqui Que eu tenho que mostrar Para o meu seguidor É que ela tem uma assadinha aqui No paralama Tem que fazer uma pinturinha Nesse paralama Mas nada grave Isso acontece Os pneus dela aqui Os pneus seminovos aí Vou falar 90% bons os pneus Né? Vamos filmar a lataria dela aqui Para ver se tem mais algum defeito Olha aí Outro pneu aqui também Está muito bom Já está 80% A pintura dela Está impecável Uma pintura muito boa Ela é aquela 2.5 flex Carro bom Para trabalhar Está compensando Tem uma lanterninha aqui Com quebradinho Tenho que mostrar Para vocês Entendeu? Eu sou Alexandre Os Carros Pessoal Sou corretor de veículos E inventei esse canal Para me trabalhar Vender os carrinhos aqui Está dando certo Beleza? Se inscreva no canal Se você não for inscrito Deixa o like Olha pessoal Todo original Não é batida Eu vejo a estrutura Do veículo Está um pouquinho sujo O protetor A lanterna dela Está quebrada Aqui O carro é bom Não é batido Eu vejo o que? Estrutura Se não é batido A ponta marítima 2015 2016 Boa de ano O pneu de trás Está mais fraco Do que o da frente Vou abrir aqui Para dar uma olhada Na interna Ela não é de couro É de tecido O tecido dela está bom Tem que dar uma higienizadinha Então Uma lavada seca Com veja Fazendo a propaganda Do veja Olha pessoal Carro bom Não é ruim não O banco dela Tudo perfeito Câmbio manual Tem multimídia 4x2 Ela não é traçada Olha o banco dela Está perfeito A sombra está atrapalhando Um pouquinho Vou perguntar o KM Desse carro aqui Vou abrir o capu dela Para dar uma olhada Qual o KM dela Que o senhor falou O quilometragem dela É exata É Não Normal Normal Está com 92 mil Quilômetros rodados Beleza Valeu Está com 92 mil Quilômetros rodados O carro 2015 2016 Rodou pouco Não rodou muito não pessoal Vamos abrir pessoal Ele é segundo dono Do veículo Aqui tá O carro está muito conservado Ela é 2015 2016 Esse carro aqui pessoal Vale uma média De 96 mil reais Tá Nós estamos fazendo Ela aí Para torrar Por 92 Tá 92 mil Mas ele não faz menos Porque Ela vale 95 96 Então Está vendendo por 92 Tá Quem quiser O carro se encontra aqui Em Brasília Aqui no Feirão De automóvel Taguatinga Distrito Federal Meu telefone Vai estar aí Na descrição Do vídeo A caminhada De flex Ela é flex Né Estou vendo ali Gasolina só Mas ela é flex Beleza Troca Financia Só que na troca O valor é FIP Né amigo É Na troca O valor Só para FIP Entendeu A preferência Que é vender Por 92 mil Tá barato Esse carro Pessoal Quem quiser comprar Chame eu no zap Eu vou estar junto Com vocês aí Na hora da venda Beleza Só deixando os carros Eu sou corretor de veículos Vendemos carro Para todo o Brasil Usando o nosso canal Do Youtube Deixa o like Se inscreva no canal E vamos vender Seu veículo Meu querido Com fé em Deus Vai dar certo Falou Tamo junto Tchau 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 Tchau